Aí ela olhou, baterias de GoPro, deve ser pra levar pra essa surpresa aqui, eu não vou falar pra vocês ainda Casa de quê? Fala rapaziada, eu sou o René Mariano e ó, se tu te Esse vídeo eu tô começando meio, meio na calada aqui, se bem que eu não preciso porque a Natália não tá aqui Porque basicamente nesse vídeo eu tenho que olhar o histórico de pesquisa da Natália, exatamente O intuito desse vídeo é eu descobrir o que que a Natália anda pesquisando na internet, entendeu? Ultimamente eu tenho visto ela toda hora sentando aqui no computador, olha só O computador dela fica assim ó, virado pra parede, por quê? Porque aí se eu tiver no sofá ali eu não consigo ver o que ela tá fazendo, entendeu? Isso pelo menos é o que tá na minha cabeça, eu nunca perguntei pra ela nem nada, seria até mais fácil, né? Só que se ela tiver escondendo alguma coisa, ela não vai me contar, vocês concordam? Então eu vou fazer o seguinte, eu tô aproveitando que ela saiu, ela deu uma saída já pra comprar algumas coisas E vou abrir ali o notebook dela e ver o histórico de pesquisa da Natália Eu tô curioso, eu quero saber o que que é Ela já me deu liberdade pra mexer no notebook dela e tudo mais Mas eu acho que ela nunca pensou que eu iria ver o histórico de pesquisa da internet dela, entendeu? Tô meio apreensivo com o que eu vou ver nesse histórico de pesquisa Não faço ideia, mano, pode ser que eu veja coisa de maquiagem, coisa de receita Ou algumas coisas que não eram pra eu ver Mas enfim, vamos fazer isso aí, vamos ver como é que vai ser Antes de eu começar a fazer esse negócio, deixa bastante like embaixo, por favor Deixa muito like pra vocês apoiarem aí essas coisas que eu faço, tá? Pelo amor de Deus, mostra aí que você apoia E ó, se inscreve no canal também Não deixa de se inscrever porque tem vídeo todos os dias aqui E dois, mano, dois vídeos por dia aqui no canal, tá? E ó, tá chegando o dia da minha surpresa pra vocês inscritos Então assim, daqui a pouco vai ter uma grande surpresa pra vocês aí Que são inscritos aqui do canal, tá? Vocês vão curtir bastante, são coisas muito boas que vão acontecer aí Não vou ficar dando spoilers aqui Mas é só quem é inscrito que vai ficar por dentro quando sair essa novidade, tá? Então, é o seguinte Chega de spoilers, vamos começar esse negócio Ó, tá aqui o notebook dela, deixou aqui com as coisas, né? Câmera, cartão de memória e tal E eu já vou começar, mano Calma aí, que eu tenho que abrir esse negócio com as duas mãos Ai, 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 beleza Abriu o notebook Cadê a tela? Ai, ligou Ligou, rapaziada Pera aí que eu vou colocar a senha, pera aí Eita Beleza, beleza, rapaziada Ó, inclusive ela tava no canal dela, né? Ela devia tá vendo aqui os vídeos que ela postou e tal Deixa eu ver Que ela postou no vídeo hoje, ó Olha lá, ele me acordou às três da manhã Porque viu isso Inclusive esse vídeo aqui foi bem tenso Depois vocês entram pra assistir Mas o importante aqui é abrir uma nova aba Porque o que importa mesmo Vou até fechar esse canal aqui Porque o que importa mesmo é o que tá aqui, ó Histórico Olha aí Meu Deus, já tá meio bizarro aqui Já tá meio bizarro aqui, mano Ó, já tem umas coisas aqui Deixa eu ver se eu consigo abrir o histórico inteiro Tá, então pelo visto tem canal Canal do YouTube YouTube Ducks Crack Me Up Não sei o que é isso Quero ver Um site aqui que parece ser em francês ou italiano Sei lá Sites aleatórios pra passar o tempo Dogs Steakery Não sei o que é isso também Quero ver o que é isso Vem pra cada um, mano Corn Dog Não sei o que é isso Quarenta sites pra passar o dia todo navegando Por que ela fica pesquisando essas coisas, mano Que negócio bizarro, mano Sério São coisas bem bizarras isso aqui De verdade Tá, vamos pegar aqui do último dia, tá Que foi hoje Tudo que ela pesquisou hoje Então hoje ela entrou no YouTube Pesquisou o meu canal Pesquisou esse vídeo aqui, ó Passei a noite na casa da Ana Eu não tinha ideia Entrou no meu canal de novo A Alexa descobriu quem ia assaltar E tal Isso aqui são vídeos que eu postei, né Isso aqui não foi eu que postei Esse aqui não foi eu que postei Aí ela olhou Bateria de GoPro Deve ser pra levar Pra essa surpresa aqui Eu vou falar pra vocês ainda Casa de quê? Casa de festas? Casa de festas BH Por que ela tá procurando casa de festas? Será que ela tá querendo ir Tipo, pra festinha agora? Agora Ela não me falou nada de festa De me chamar nem nada Já tá procurando coisa pra festa aqui O que que é isso aqui? Mano Por que que ela tá olhando Casa de festa, mano? Isso tá estranho, rapaziada Isso tá muito estranho Ó, em cima tem até salão de festas Pode ser festa pra aniversário também, né Facebook Cadastrando no Facebook? Por que que ela tava entrando Pra cadastrar no Facebook, mano? Será que ela Cadastrou uma conta Falsa no Facebook? Pode ser Pra conversar com alguém, será? Tá, tá Eu não posso também ter esses pensamentos assim Calma, calma Não posso ter esses pensamentos assim Pior que não adianta clicar Porque, deixa eu ver Se eu clicar Vai aparecer só A pesquisa dela, né Então Não é um site que ela entrou Deixa eu ver Onde comprar gelo Em BH Que é onde a gente mora Chrome Web Extensões Lixeira inox Coisa pra comprar aqui pra casa Casa pra alugar em BH Ou seja Já mostra que ela realmente Tá querendo mudar de casa também Igual eu Porque a gente tá pretendendo mudar aqui de casa Deixa eu ver o que mais aqui O que mais? Ó Já apareceu aqui o primeiro site estranho, mano O que que é isso? Find the Invisible Coal Encontre a vaca invisível Encontre a vaca Morro mal da droga Até o que vai contar a vaca Está escondido Atrás do grip mais alto Ligue o som Tá Deixa eu ligar o som Deixa eu ver o que é isso aqui Tá, liguei Começar Meu Deus Fica gritando nos negócios, mano Olha isso Tchau, 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 tchau Que site aleatório Mas o que tem que fazer aqui? Não tô entendendo nada, mano Eu tô bugado Vocês sabem pra que serve esse site? Vamos ver o que tem que fazer, tipo assim Tá, vamos ver outra coisa que ela entrou Eu tô entendendo nada desse site que ela entrou Tá, tem aqui Esse site aqui que eu tô Minha outra língua Eu tô com Deus pra ver o que é, mano Ó, eu... Ah, mano O que é isso? É uma manga Tá, ali O que que essa manga faz? O que que essa manga faz, mano? Oxi O que é isso? Olha isso, caraca Tá, e o que que ela faz? O que que ela faz? Mano, que site aleatório, velho Pelo amor de Deus Não, eu quero ver alguma coisa séria, velho Eu quero ver o que que ela pesquisa Será que ela não pesquisa nada de sério? Tá, tem esse outro aqui também, ó Duck Squirt Me Up O que que é isso, mano? É isso? Onde eu passo o mouse e vira pato Aparece pato É isso? O site, mano? Sério? Que ela fica brincando com isso? Vê, então Quando eu acho que ela tá sentada aqui Fazendo alguma coisa Estranha Ela tá simplesmente brincando de um pato É sério isso? Mano, não faz nem sentido Mas, se bem que É bem relaxante mesmo Ficar mexendo nisso Mas, tipo, não faz sentido Por que que ela mexe com isso, mano? Tá, enfim Vamos pra outro site aqui Deixa eu ver O que mais que ela fica pesquisando Nessa internet Galera Tá estranho, mano Eu não tô entendendo Porque sempre eu Achei que ela tava mexendo No contato escondido Pra conversar com alguém Eita Oi Você não tinha ido comprar alguma coisa? Oi, mas por que você tá mexendo no meu computador? Eu não tô mexendo em nada Não, até No meu histórico? Não, não Abri outro Abri outro aqui Eu vi Não, sua Que histórico Não, você que abriu isso aqui Eu fechei, ó Fechei Tava aberto Por que você tá mexendo no meu histórico e gravando? Tava aberto, sua Eu não mexi em nada não Aqui, ó Eu tô aqui normal Aqui, ó É... Que isso? A Bela e a Fera Tinha irmãs meio que chique Sabe, sabe Eu só tô olhando Seu histórico de pesquisa Para Por que que você tá gravando? Eu vou falar, então Você sempre ficava aqui estranho Mexendo nesse computador aqui Virada pra parede Pra ninguém te ver Eu achei que você tava fazendo coisa errada Que virada pra parede Pra ninguém me ver Eu ficava aqui Porque eu acho mais confortável Que eu posso ficar exatamente do jeito que você tá Com a perna ali Vendo TV Roberto, ficava assim? É Ó, eu achei que você ficava conversando com alguém Inclusive, por que que você tava pesquisando festas, hein? Casa de festas Por acaso você tá querendo em alguma festinha? Eu tava procurando casa de festas Mesmo se eu quisesse O que que tem? E eu estava procurando festa pra sua filhada Ali Eu lembro que a gente ia visar uma festa surpresa pra ela Mas eu achei que você tava pesquisando Era casa de festas Pra ir em festinha E não me avisou nada Pra ir também A gente vai Inclusive você Tá convidada Você me convidou agora Porque eu tô falando só Ai, meu bem Sério mesmo A gente que vai fazer a festa surpresa pra ela Eu tô te convidando só agora? Ah, sei lá, véi Eu vi aqui o negócio do histórico, ó Eu vi Não E eu vi também uns negócios de pato e vaca Mó aleatório, véi É um site muito legal de... Não, um site não 70 mil sites É de passar o tempo É, eu passei muito meu tempo aqui A ideia era ficar vendo seus históricos de pesquisa E eu fiquei em sites de pato e vaca São sites aleatórios que a gente fica jogando Mas enfim, por que que você tá mudando de assunto falando do meu histórico Sendo que você estava mexendo no meu computador sem permissão? Inclusive eu vou mudar a senha, tá? Deixa eu te falar Você me deu permissão para mexer o seu computador Quando? Você me deu Você falou sempre que eu precisasse Eu podia usar Igual você pode usar o meu Eu posso usar o seu Amor, eu falei isso Mas não é pra você olhar o meu histórico Porque ele é meu Você tem que entender Mas você não tinha falado essa regra Enfim, ó Eu já vi quem você mexe Vi que não tem nada a ver Inclusive achei bem sem graça os sites que você entrou Mas tudo bem Tudo bem E os sites não são meus Galera, é isso Cadê isso? Desculpa aí ter feito vocês passarem por isso junto comigo Enfim, deixa um like aí pelo menos Pra coragem que eu tive de fazer isso E ela ainda me avistou Me avistou Então deixa bastante like aí Se inscreve no canal também Tá? Que é Bruna Mariano E se inscreve no canal dela também Tá? Que tá aí na descrição Que aí pelo menos vocês vão ver Que ela não fica só entrando nesse site Entendeu? Ela também faz uns vídeos legais Quando ela não tá entrando nesse site de pato Mas enfim, rapaziada É isso Muito obrigado pra todo mundo que assistiu até aqui Um beijo e tchau 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 Tchau